E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez o vídeo de Free Fire, o vídeo de hoje tá sensacional Vê o vídeo até o final porque é um mega vazamento topzera demais de todos os itens que vão vir no supermercado 4.0 aqui de dezembro Rapaziada, eu vou tá trazendo data e vou tá trazendo tudo que vem nele aí A Garena tá de parabéns, presentão de Natal, pra quem pode gastar no jogo, é lindo demais Então rapaziada, eu tô aqui no site freefireclub.com Rapaziada, o primeiro link na descrição é deles, os caras mandam muito bem, mas vamos lá cara Vamos o que interessa na notícia aqui ó Veja os itens do supermercado 4.0 do Free Fire de dezembro, topzera demais rapaziada Olha isso daqui, o Dino Esqueleto, de 1.200 diamantes ele vai vir por 240 diamantes tá Vamos tá lendo a matéria todinha aqui ó, beleza, aqui a imagenzinha assim, top ó Novo Dino Esqueleto por 240 diamantes e mais itens do supermercado 4.0 do Free Fire, beleza O supermercado 4.0 do Free Fire, que deverá substituir a loja misteriosa 7.0 Neste mês de dezembro já começou a chegar nos servidores gringos A grande novidade do novo supermercado do Free Fire de dezembro é a nova skin do Dino Cara, top, tá linda demais, esse Dino Esqueleto aí que tá custando de 240 a 299 diamantes Este valor pode variar ao chegar no Brasil É, tomara que não varie cara, tomara que fique no preço igual de lá tá Porque o Brasil é um país pobrezinho galera, é um país pobre que morra garena, pelo amor de Deus Tem que vir 200 dólares, bota assim ó, 199 Pronto, fica topzera pra vir aqui no Brasil aqui ó 80% de desconto lá na gringa, tá galera, tá saindo a 299, olha isso, topzera demais Os jogadores poderão escolher 3 itens a cada compra para obter o desconto máximo do supermercado 4.0 do Free Fire Itens do supermercado 4.0, confira abaixo alguns dos principais itens que encontramos no supermercado, tá Então rapaziada, aqui embaixo tem várias imagens de coisas que foram encontradas lá no servidor gringo E deve tá chegando no Brasil, vou tá falando pra vocês da data, assiste o vídeo até o final, beleza Ó, confira alguns itens e papapapa, beleza Vale lembrar que pode haver alterações ao chegar no Brasil Dino Esqueleto, Mochila Aranha e Ticket da Incubadora, olha isso aí galera, olha isso aqui ó Tá vendo aqui ó, de 1.200x240, aqui tá a Mochila, tá, da Aranha, ó Por 100 diamantes, top demais. E aqui tá o stick, tá, galera? Por 120, de 600, 120. Podia ter um desconto maior, né? Mas tá maneiro, ó. Beleza? Olha isso, total dá 2.300 e você só paga 460 diamantes. Muito lindo mesmo. Aqui tá, ó. Cartão do passe de Elite Free Fire de dezembro. O cartão troca de nome, beleza? Aí aqui embaixo tem aqui, ó, tá vendo? O passe aqui. Tá saindo a 100. Aí tem a parada aqui de trocar o nome 78, tá? E a mochila aqui também, cara. Muito lindo, cara. Personagem, Shani e ticket de diamante Royale. Aqui também tem aqui, ó. Tá aqui a personagem aqui saindo a 100, a 99, já falou 99 dólares. Diamante, cara. O 120, 60 diamante aqui, tá aqui, ó. O supermercado 4.0 do Free Fire deverá chegar em nosso servidor a partir desta data de quarta-feira, dia 25. Porém, a Garena ainda não se viu. Presentão de Natal, galera. Você que tem um pouquinho de diamante aí, dá pra fazer a brincadeira. É presente de Natal, Garena. A Garena virou Papai Noel. Então, rapaziada, deixa nos comentários o que vocês acharam aí. Conto com o apoio de todo mundo, se inscrevendo no canal. Deixa aí, ó, hashtag até o final. Quero ver que tá fechado com o Tubarão. Tamo junto, galera. Abração. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.